Olá a todos, essa aula está sendo gravada para o dia 8 de setembro de 2020, dica 2949, PRP WebDev, jornada 29, financeiro, continua a aula 104. Vamos continuar no relatório de recibo parte 2. Vamos criar agora aqui um texto STC, botão direito, description, chamado recibo. Vamos copiar e colar, botão direito, description, ele vai chamar recebemos de, aqui vamos botar recebimentos de, aqui podemos botar também, o pagamento. Vamos botar aqui, vamos botar aqui agora um IDT. EDT, isso aqui vai ser um valor, vamos alinhar primeiro, então direito de description, aqui vamos chamar de EDT valor, valor e aqui vamos botar 999, ok, agora vamos pegar outro EDT, só que esse vai ser um texto, vamos botar aqui primeiro alinhar, botão direito de description, aqui vamos chamar de observação, e aqui, recebimentos barra pagamentos, isso aqui depois vamos deixar um outro daí, agora o próximo vai ser, copiar daqui, vamos chamar de título, vamos chamar de título, vamos dar um ok, agora vamos colocar um outro EDT, só que aqui vai ser uma data, botão direito de description, ele vai se chamar da EDT, data de vencimento, vai se chamar vencimento, e aqui vamos botar dia, mês e ano, e vamos dar ok, vamos agora colocar outro EDT, botão direito de description, ele vai se chamar cidade, botar ok, agora vamos pegar uma outra data, vou copiar daqui, EDT description, ele vai se chamar data, vamos dar uma aqui, data também, e vamos botar aqui, vamos criar outro EDT, botão direito de description, vamos chamar de nome empresa, nome da empresa, dou ok, bom agora é o seguinte, eu tenho aqui o o RPT reciclo financeiro que eu já comecei, só que eu quero fazer uma experiência agora, eu quero pegar o reciclo que eu já tenho para o desktop e ver se eu consigo trazer aqui para o EDT, se eu conseguir vai ser muito top, então vamos fazer o seguinte, estou aqui no meu RPT pagar reciclo, está aqui o relatório, e vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em save, export, para o diretório, vou procurar um diretório, eu já tenho aqui um diretório que eu quero copiar, que é importar e exportar, e vou colocar selecionar a pasta, e vou dar um ok, ó pessoal, ele já está aqui, ok, agora o que que eu vou fazer, eu vou tentar importar isso aí, lá para o webdev, vamos ver se vai rolar isso aí, então estou aqui, vou fechar esse reciclo aqui, vou fechar tudo aqui, vou clicar aqui por enquanto aqui, vou clicar aqui em projeto, import, e aqui o webdev elemento dependência, e eu já estou aqui no diretório, importar, e já apareceu o RPT, olha, já é um bom sinal, se já aparece aqui é um bom sinal, vamos marcar, vamos dar um ok, copia, vamos ver se deu aqui RPT, RPT pagar reciclo, está aqui o nosso relatório, ok, bom, agora eu quero ver a primeira coisa, vou botar o botão direito nesse relatório, description, eu quero ver se essa query aqui existe, vamos botar aqui edita a query, aqui está perguntando se eu quero adicionar no projeto, vamos colocar sim, e copia para ir dentro desse projeto, bom, vamos fazer agora uma mudança aqui, aqui ó, eu vou no repórter description aqui, aqui em vez de query, eu vou mudar para nenhuma data source, ok, bom, agora vamos voltar aqui no nosso código aqui do nosso endeavor desktop, vou entrar aqui onde ele chama o relatório, e vamos copiar essa parte aqui, agora vamos voltar no nosso IP de reciclo, botão direito, código, aqui onde eu botei print report, eu já vou comentar, e aqui eu já vou copiar e colar, deu alguma coisa em vermelho, aqui que vamos ter que arrumar, então vou pegar o primeiro seguinte, cnpj cliente, eu tenho aqui, botão direito, cpf cnpj, vamos voltar aqui, para arrumar o dia ali, vamos botar aqui, data is date, igual pdt data, o dia is date, o dia is inteira, vamos botar data, data.date, no ano vamos botar data, data.year, Aí o mês, vamos botar IDT mês Is, state, igual Data, ponto, ponto, monte Bom, pessoal Vamos agora ver como vai ficar Eu peguei um relatório Que já tinha no Indev Desktop Cara, se bombar isso aí Cara, se funcionar Meu Deus do céu, cara, sabe Vai dar um Bom, pessoal, já estou muito contente Apesar de o layout ainda Não é o problema Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo Seleciono aqui Eu estou gostando muito do Looper Provavelmente eu vou ficar com o Looper Estou gostando muito Financeiro Bom, pessoal, isso aqui, como eu sempre tenho dito Isso aqui vai virar um menu Ainda não fiz, ainda Mas vamos aqui, ficha fornecedores Luz da praia Imprime e recibo Aqui vamos botar os dados Botar um número qualquer Recebido de amarillo De valor 100 reais Referente a peça Título X Vencimento Vamos botar aqui No dia 21 mesmo Cidade Citreira O dia de hoje O nome da empresa Matos E aqui Imprime e recibo Ok Então aqui eu vou ter os dados Tá E clicar em imprime e recibo Pessoal Que bacana Cara Que bacana Cara Meu Deus do céu Cara Olha Eu tô Queixo caído Cara Funcionou Cara Isso Vocês nem tem noção De como é trabalhoso Para desenvolver um relatório E tu poder trazer o relatório Para cá Claro Eu fiz algumas mudanças Que vocês estão vendo Na aula Mas top demais Cara Funcionou É só mandar imprimir Meu Deus do céu Cara Eu tô muito contente Bom Na próxima aula Pessoal Eu já vou fazer Com que Venham os dados automáticos Também Vamos colocar o template Nisso aqui Para ele ficar Mais bonito Mas só Cara Tô muito feliz Tô muito feliz Galera aí Boa aula aí Aula de amanhã Vamos pegar esses dados aí Com cada Feliz Tchau